Antunes, e tal como vocês, eu também fiquei a conhecer aqui este adesivo, há sensivelmente, foi ano passado, no verão, ano passado, no verão não, já estamos em 2024, já não posso ser ano passado, no verão, foi, fez agora este verão um ano, portanto estamos a falar aqui mais ou menos um ano e meio atrás, que tive um amigo meu dos Estados Unidos que me falou deste adesivo. Na altura eu fiquei bastante cética, porque realmente nunca tinha ouvido falar de um adesivo, ou seja, eu já tinha ouvido falar daqueles adesivos da nicotina, os contraceptivos, não é, aquele tipo de coisas. Agora, um adesivo que ativasse as nossas células terminais, eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que existia, mas se era bom para ele, eu acreditava que também poderia ser bom para mim. E foi assim que começou esta nossa aventura com os adesivos do X39. Apesar de eu ser uma pessoa que já trabalha nesta área da saúde, do bem-estar, do rejuvenescimento há muitos, muitos, muitos anos, estamos a falar aqui, já conheci a indústria do bem-estar há mais de 19 anos atrás, e realmente foi incrível, porque comecei-me a interessar, comecei a trabalhar muito na área da prevenção, e portanto, quando alguém me fala em alguma coisa que tem a ver com na área da prevenção e do rejuvenescimento, eu digo, ok, eu quero saber mais. Então foi por aí que eu decidi começar a usar este adesivo. E depois, claro, nós começamos a usar, começamos a ter resultados, o que é que nós fazemos? Nós partilhamos com o maior número de pessoas, com todas as pessoas que estão à nossa volta. Porque já é isso que a gente faz naturalmente, não é? Então, pronto, foi assim que começou esta aventura. Comecei primeiro por eu e o meu marido começarmos a usar aqui em casa, começámos a partilhar com alguns amigos e alguns familiares, e depois a coisa foi realmente alastrando, e hoje em dia não há ninguém que não se cruze na minha vida que não tenha que eu falar do X39. Porque é quase inevitável que quando nós estamos a conversar com alguém, com alguém venha a dizer que ou está cansado, que ou dorme mal, ou que estava a ter mais energia, portanto, há aqui uma determinada, uma série de coisas que nós podemos sempre a dizer, ok, eu podia ajudar esta pessoa. E então é daquelas coisas que nós realmente estamos sempre, sempre, sempre a tentar ajudar o próximo. Então pergunto a vocês como é que funciona, então, aqui o nosso adesivo do X39. Então, isto é um adesivo não transdérmico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cola-se na pele e ela não invasiva. Ou seja, que ela não passa rigorosamente nada para a corrente sanguínea. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não tem contra-efeitos. Ou seja, quando não tem problema nenhum, se diz, ai, quais são os efeitos que tem? Ai, tem contra-indicações, e eu disse, não. Qualquer pessoa pode usar, não tem problema nenhum. Porque se não passa nada para a corrente sanguínea, não vai interferir com nada, com nenhum medicamento, com nada que a pessoa possa estar com algum receio de começar a usar. Portanto, toda a gente pode usar o produto, inclusive os animais. Já vamos ver mais à frente aqui um bocadinho. Agora, qual é que é a constituição? O adesivo apenas, numa parte que ele é quadrada, uma parte branca, ele apenas tem uns nanocristais orgânicos na sua composição, que em contato com a nossa pele, vai emitir uma frequência de fototerapia, que por sua vez vai ativar as nossas células terminais, através de um peptídeo que nós temos no nosso corpo, que é o GHKCU, e esse peptídeo que é o responsável por ativar as células terminais. Então, o que é que acontece? Com o passar dos anos, nós vamos perdendo a capacidade desse peptídeo de cobre, ele vai começando a ter menos quantidade. Logo, ao termos menos quantidade desse peptídeo, esse peptídeo vai deixar de conseguir ativar as nossas células terminais. Então, elas vão morrendo gradualmente. E então, com o uso deste adesivo, o que é que vai acontecer? Vocês vão começar a notar que as células terminais vão começar novamente a ser reativadas e começarem a trabalhar. Porque são as células que são as células reparadoras do nosso corpo. E o que é que acontece com a idade? Com o somente nós vamos avançando na idade. Porque quanto menos atividade nós temos de células terminais, é normal que mais rapidamente nós vamos envelhecendo e mais lentamente também nos curamos. Nós basta pensarmos um bocadinho numa criança ou num bebê, as crianças recuperam muito mais rápido uma lesão, e portanto tem uma série de coisas que nós em criança não tínhamos, e nós dizemos assim, ah, isto é da idade, vai aparecer com a idade. Mas porquê que é da idade? Então, tudo tem que estar explicado porquê que tem a ver com a idade. Então, isto depois, a nível de comparação, uma pessoa com apenas 35 anos de idade, é um jovem, com 35 anos é um jovem, já tem 43, e com 35 anos de idade, veja lá, nós já perdemos mais de metade da atividade das nossas células terminais. E sentimos bem, temos só davos. Agora, imagina-se que nós estamos assim, com metade da atividade das nossas células terminais. E pior, aos 60 anos de idade, nós perdemos praticamente 80% da atividade das nossas células terminais. E aqui sim, as pessoas começam com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, começam a dormir mal, começam os cabelos brancos a aparecerem, as rugas a começarem-se a atenuar cada vez mais, e aí sim, acho que nós começamos a notar, ainda não cheguei lá, mas vale que tem muitas pessoas dessa idade, que aí começam realmente a ver os sinais de envelhecimento. Então, é o adesivo em fazer o quê? Ele vem retardar esse envelhecimento, porque ao ativar as nossas células terminais, o nosso corpo começa a regenerar, e começa a estar mais jovem por dentro. E portanto, há muitas pessoas que dizem que nunca sentiram-se tão bem agora, que têm 50 e 60 anos, de quando tinham 30 e 40 anos, que agora sentem-se muito melhor do que o que sentiam-se na altura, que eram mais jovens. Isto da indústria das células terminais, nós estamos aqui a falar, é uma indústria que está realmente a crescer imenso, e que nos próximos anos atingirá os 300 bilhões de faturação. Portanto, vocês, para quem ainda nunca ouviu falar aqui desta indústria das células terminais, vocês estejam atentos, porque daqui a uns anos, vocês vão estar a ouvir a falar disto, e vocês vão dizer assim, eu lembro de uma vez, está numa apresentação, e alguém ter falado desta indústria que está realmente a crescer. Isto porquê? Porque já existem muitos tratamentos à base de injeções de células terminais, mas estas injeções são invasivas, e são células terminais de dados humanos. Portanto, estamos aqui a falar que não tem nada a ver de nós ativarmos as nossas próprias células terminais. E estes tratamentos que já existem, são extremamente caros, e não são autorizados em todos os países, devido também, não é, à sua eficiência que tem no organismo. Depois, contra facos não há argumentos, e dos estudos que foram feitos pela empresa, eu gosto imenso de alguns estudos que estão relatados, e estão totalmente documentados, e podemos verificar que com uma semana apenas de uso dos adesivos, são redefinidas entre 3.000 a 4.000 genes que vão reparar o nosso ADN, apenas com uma semana de uso. Há pessoas que dizem assim, ah, mas ainda não senti nada. Mas fiquem calmos, porque o adesivo está a trabalhar, podem não ter sentido ainda nada. Normalmente as pessoas ali ao terceiro dia, mais ou menos, já começam a notar, mas já pode haver pessoas que, realmente, não têm nenhum problema de saúde, então vão notar o quê? Não vão notar nada, não é? Porque aqui a reparação está a ser feita internamente. Mas depois, com o contínuo do uso dos adesivos, por exemplo, com 6 semanas de uso, estamos aqui a falar de um mês e meio de uso, é possível verificar, a nível de exames, que o sistema cardiovascular, ele rejuvenesce 2 anos. E com 6 meses de uso, as nossas células terminais conseguem fazer um processo de redução e rejuvenescem 8 anos. Portanto, eu vou imaginar que as vossas células terminais, continuam na mesma capacidade, mas que as células terminais ficam mais jovens. Ao ficarem mais jovens, é normal que vocês se sintam com muito mais energia, começam a dormir muito melhor, têm mais vitalidade e começam a alguns problemas em saúde que possam ter surgido, vão começar a desaparecer. Então, estamos aqui a falar o quê? Estamos a falar aqui da tecnologia da reversão da idade, porque com o uso contínuo dos adesivos, é possível que as nossas células terminais façam uma regressão até aos 25 anos de idade. Portanto, imaginem o vosso corpo com células terminais de quando vocês tinham 25 anos de idade. É assim que eu me sinto agora, já os adesivos há mais de um ano e meio, e é assim que eu me sinto. Nunca me sinto tão bem, nunca me sinto tão saudável como me sinto hoje em dia. Agora, quais são os principais benefícios que vocês vão começar a notar com o uso do adesivo e é aquilo que as pessoas normalmente me perguntam? Primeira coisa, logo, é muito poucos dias. A pessoa começa a notar que é muito mais energia e que começa a dormir melhor. Eu, por exemplo, ao final do segundo, terceiro dia, eu comecei... Ou seja, não era que eu tivesse problemas de ir dormir, porque eu sempre dormia muito bem, mas eu tinha um sono muito leve. Eu acordava com qualquer barulhinho. Aquilo que eu comecei a notar é que eu comecei a dormir muito mais profundamente. Comecei a dormir muito melhor e quando nós acordamos apenas de manhã e não muitas vezes durante a noite, aí é que a gente dá valor o que é que é dormir bem, porque nós acordamos sem sono e com vontade de nos levantarmos logo da cama. Não há necessidade de ficarmos na cama. Antigamente havia aquela coisa, aquela runha, quando o desperdador tocava que não me apetecia levantar da cama e agora não me custa minimamente nada levantar-me da cama. Isto são aqueles pequeninos sinais que as pessoas não dão importância, mas que é tão, tão, tão importante para quem dorme extremamente mal. E depois, se nós ou dormirmos melhor, o que é que vai acontecer? É normal que a gente tenha muito mais energia durante o dia e que a pessoa senda-se menos cansada, com menos fadiga, porque sente-se muito melhor. E a grande procura que os adesivos têm realmente é para o alívio da dor. Não é que eu tenha, por exemplo, no meu caso, eu não procurei o adesivo com esse objectivo, porque eu, na realidade, não tinha nenhum tipo de dor, mas o que é certo é que maior parte das pessoas, e nós ficamos realmente maravilhadas, que a quantidade de resultados que existe de pessoas que dizem obrigada, Carla, porque realmente eu nunca me senti assim, ou eu tinha uma dor aqui, ou eu tinha um problema assim, e realmente as coisas vão desaparecendo e a pessoa começa a pensar, mas como é que é possível se não entra nada na corrente sanguínea? Porque vocês estão habituados a tomar a toda hora, a estarem a tomar medicamentos. E aqui não acontece isso, portanto, aqui realmente é o nosso corpo que se vai curar a ele próprio, consoante as nossas prioridades. Porque às vezes, e pode acontecer, por exemplo, pode haver pessoas que procuram um adesivo por uma determinada dor, e essa dor não desaparecer numa fase inicial, porquê? Porque as células terminais acham que o problema dessa pessoa a prioridade dessa pessoa poderia não ser essa dor. Então o que é que vai acontecer? Ela vai primeiro tratar do problema que a pessoa tenha de prioridade, e só depois então é que pode ir à dor. Eu nunca mais me esqueço de uma história que me contaram de uma pessoa que usou os adesivos porque tinha artroses reumatóides na mão, tinha as mãos que não conseguia mexer as mãos, já as mãos davam neste estado, e ela começou a usar os adesivos por causa da artrite que tinha nas mãos, e acontece que ela ouve toda a gente falar que em menos de um mês todos tinham resultados e que ela não tinha resultados nas mãos, já estava a usar os adesivos acessivelmente três meses. E que por acaso calhou dela ter ido ao médico para fazer aqueles check-ups normais de rotina, e naquele, quando estava a mostrar os exames ao médico, o médico ficou espantado ao ver o raio-x dos pulmões dela, até mandou repetir o raio-x porque não queria acreditar, e depois quando viu o exame disse a ela, olha, eu mandei repetir o raio-x porque eu já o conheço há mais de 30 anos e você já fuma há mais de 40 anos, ou seja, é uma fumadora, e eu se não acreditava você não ouvisse, você tem os pulmões de uma pessoa que não fuma. Ou seja, os adesivos primeiro foram fazer uma limpeza aos pulmões, não é? Que é os pulmões que alimentam o oxigênio do nosso sangue, e só depois então é que lhe foi às mãos. E portanto, vocês quando começarem a usar o adesivo, mesmo que por acaso começarem a usar para um determinado problema e não se sintam novos resultados naquilo que vocês achavam que era a vossa prioridade, o vosso corpo é mais inteligente e ele vai à procura daquilo que vocês precisam. Portanto, as nossas células terminais elas são prioropetentes, elas vão à procura da nossa principal problema e é aí que elas vão começar a trabalhar e depois então vão para o resto do corpo e trabalham por prioridades. Claro que com o uso contínuo do adesivo, mais ou menos ali entre 4 a 12 semanas, estamos aqui a falar que começamos a notar diferenças na pele, eu lembro-me que comecei também a notar diferenças na minha pele nomeadamente a nível do toque da seda aqui nos cotovelos principalmente e nos joelhos comecei a notar que a minha pele estava muito mais sedosa, muito mais macia e depois de dar um brilho completamente diferente a nível da pele e há imensos resultados também que nós temos com o uso contínuo dos adesivos que as pessoas tinham como muito mais jovens com um aspecto muito mais radiante com o uso do adesivo. Para os amantes do desporto, também aqui a boa notícia é que vão notar que têm muito mais desempenho esportivo e a recuperação é muito mais rápida após o exercício físico e até há relatos de pessoas que hoje em dia têm mais de 50 anos e que dizem que se sentem-se muito mais em forma agora de quando tinham 20. Estes estudos que eu vos estou a falar isto está tudo no site da empresa todos os estudos foram feitos por empresas independentes à Life Wave e está tudo relatado para vocês poderem consultar e é realmente fantástico. E claro, na redução de cicatrizes como vai haver um aceleramento a nível da cicatrização vão notar que as nossas cicatrizes ficam com uma aparência completamente diferente. E depois lá está mais vitalidade e mais disposição porque vamos estar aqui a reparar o nosso ADN por um estado muito mais jovem e vamos começar a notar e o que toda a gente quer hoje em dia é a repressão. Nós sabemos que vamos envelhecer mas nós queremos envelhecer com qualidade de vida. E se nós podemos retardar esse envelhecimento eu acho que é disso que toda a gente quer, envelhecer com qualidade de vida acima de tudo. Longe das doenças longe dos medicamentos porque uma coisa é certa se vocês não investirem na vossa saúde eu garanto-vos que um dia vão gastar na doença e eu prefiro investir em saúde do que um dia mais tarde para gastar dinheiro em medicamentos. E isso normalmente nós vemos a lei da vida é mais ou menos assim que acontece. A gente vai à casa de uma pessoa já de uma determinada idade e ela tem um armário e a gente dá um armário e que elas são medicamentos. E porquê? Porque essa pessoa não investiu se calhar na saúde na altura que deveria investir. Portanto, isto aqui não é um gasto mas sim um investimento em nós próprios. E aqui algumas fotografias a nível, lá está aqui a nível da inflamação porque nós quando temos este tipo de acne é porque o nosso corpo está a inflamar tal e qual como as dores nós quando temos dores é porque temos algum tipo de inflamação no nosso corpo. E lá aqui mais uma recuperação fantástica após 5 semanas de uma cicatriz aqui com o uso adesivo a aceleração da cicatrização problemas de pele portanto, nós temos imensos resultados de melasma de persuízo como estão aqui a ver portanto, isto aqui tudo vezes as autoimunas em que o adesivo vai ajudar também a controlar este tipo de situações. Aqui a nível ao longo de um ano a nível da pele portanto, como podem ver aqui a diferença aqui da média aqui em 90 dias portanto, não é preciso ser um ano aqui à esquerda vemos aqui uma diferença de 90 dias e aqui à direita apenas em 2 meses como é que a pele tem um aspecto completamente diferente. Depois, a nível do cabelo portanto, é normal se nós vamos começar a ativar as nossas células terminais se o nosso cabelo começa a ficar branco ou começa a cair ou começamos a ficar com falhas nós quando éramos mais jovens tínhamos muito mais cabelos e não tínhamos cabelos brancos então, se vai haver uma regressão a nível das células terminais é normal que haja muitas pessoas com resultados em termos de cabelo então, tal como eu disse os animais também podem usar os adesivos aqui acho que temos um cão com um problema a nível da visão e aqui uma fotografia também de um cavalo portanto, o cavalo é daquelas coisas que por vezes nas competições não pode levar qualquer tipo de medicação então, é uma alternativa fantástica nós podemos usar os adesivos porque nunca usam doping e os animais que entram em competição podem perfeitamente de forma saudável usar os adesivos inclusive as minhas filhas quando algum cavalo necessita de ajuda nós usamos os adesivos e notamos realmente muita diferença e quem quiser ver vídeos nós temos vídeos do antes e do depois aplicar os adesivos nos cavales é realmente incrível porque assim as pessoas até podem mentir mas eu garanto-se uma coisa os animais não mentem e então confiamos mais nos animais do que em nós próprios e resumindo aqui a nível de resultados que vocês podem esperar com o uso aqui do nosso adesivo então alívio das dores é normal que é das coisas que vocês vão logo começar a notar a dormir muito melhor a ter muito mais energia a pele vai estar completamente diferente o cabelo vamos reduzir a nível de toda a inflamação por todo o corpo da inflamação por mais saudável que seja nem que seja o intestino inflamado nem que seja a retenção de dicas nós todos temos algum tipo de inflamação e depois também a nível da cicatrização de feridas uma natureza mental muito melhor um desempenho desportivo recuperação após o exercício e o famoso rejuvenescimento então perguntam vocês como é que se usa o adesivo do X39 então este adesivo pode-se usar nessas duas localizações que vocês estão a ver aí na imagem ou seja atrás do pescoço ou embaixo do umbigo isso é os pontos principais porque foram com esses pontos que a empresa fez os estudos clínicos às pessoas e portanto as pessoas tiveram todas que usar no mesmo sítio para chegarem todos a um consenso mas o adesivo pode ser usado em qualquer parte do corpo porquê? porque ele ativa-se com o calor do corpo portanto nós até dizemos por vezes não guardem a imagem dos adesivos todos dentro de um bolso das calças ou de um casaco porque o facto de estarem juntos ao vosso corpo ele vai-se ativar e ao ativar está a gastar o efeito do adesivo porque ele tem só um efeito de 12 horas então ao final das 12 horas é para removê-lo mandar-se fora portanto coloca-se de manhã retira-se à noite e não vale a pena ficar com ele porque ele ao final das 12 horas ele acaba o efeito e não vale a pena tê-lo no corpo e até porque o nosso corpo depois precisa há pessoas perguntam eu não posso ao final de 12 horas colocar logo outro para estar sempre sobre o efeito do adesivo não, não podem porque o nosso corpo necessita de ter 12 horas ativados com o adesivo e 12 horas em repouso para que seja feita a reparação a nível celular e para o nosso corpo trabalhar sem ser com o adesivo portanto 2 horas 12 horas com 12 horas sem o adesivo que o ecossemia retira-se à noite e muito importante beber no mínimo 2 litros de água por dia está bem? Muito importante trabalhar aqui com frequências energéticas então é necessário beber muita água para que a energia flua no nosso corpo eu acredito que vocês vão ter vontade de beber muita água mesmo para aqueles que não bebem água eu sou uma delas que custa muito beber água mas a vossa boca começa a ficar seca e vocês têm necessidade de beber água quando estão a usar os adesivos depois o mínimo de usarem os adesivos a recomendação é usarem pelo menos 30 dias porque cada embalagem do X39 traz 30 adesivos um por dia portanto dá durante 30 dias um mês e depois a nível de tratamento deve-se usar no mínimo um mês por cada 10 anos de vida no meu caso eu tenho 43 deveria usar no mínimo 4 meses claro que se vocês quiserem podem continuar a usar para o resto de vida porque eu penso assim então eu estive investindo na minha saúde estive a usar durante 4 meses a partir do momento que eu paro de usar o adesivo não tem problema nenhum mas o que é que vai acontecer? o processo normal de qualquer pessoa não é que não usa o adesivo as minhas células terminais vão voltar outra vez a ficar um dia mais velhas um dia mais velhas dois dias mais velhas três dias mais velhas e eu não quero então nós podemos usar o adesivo para sempre está bem? portanto podem usar fazer o período de tratamento no mínimo como eu indiquei aqui ou se quiserem investir daqui para frente sempre na vossa saúde não tem problema nenhum podem usar o adesivo todos os dias aqui a recomendação foi dada aqui por David Smith o David Smith é o fundador da LifeWave portanto é o CEO visionário e também o cientista portanto é ele que nós devemos aqui realmente a invenção aqui da tecnologia do X39 e ele fundou a LifeWave em 2004 portanto este ano vai ser o vigésimo aniversário vai haver uma grande festa porque a LifeWave faz 20 anos de existência e perguntam a vocês 20 anos e só agora com isso falar disto eu perguntei isto a mim própria achava eu que conhecia muitas empresas nesta área e realmente acontece que foi após a pandemia portanto vamos falar aqui há mais ou menos 3 anos atrás que a LifeWave em plena pandemia que lançou o X39 a empresa já tinha outros produtos todos na área da fototerapia também e todos os adesivos mas noutras vertentes adesivos que ajudavam a dormir adesivos que por exemplo dava mais energia adesivos específicos para a dor tudo de fototerapia tipo acupuntura mas não adesivo este adesivo específico com esta tecnologia de ativar as nossas células terminais e de elas sim fazerem o processo todo que o nosso corpo necessita e isso foi realmente isso que veio fazer o grande boom à empresa quando eles lançaram aqui o X39 então espalhou-se pelo mundo inteiro e nós começámos aqui em Portugal também há mais ou menos um ano e meio realmente aqui fortes e a passar aqui a mensagem para que isto chegue a todas as pessoas neste momento a LifeWave ela está em distribuição em 80 países o que isto quer dizer quer dizer que vocês podem por exemplo estão cá em Portugal tem um amigo em Espanha um amigo na China um amigo nestes 80 países essa pessoa pode comprar os adesivos e a empresa entrega lá a empresa envia os adesivos para aquele país não tem que ser vocês a enviar porque a empresa tem lá a distribuição depois não temos qualquer tipo de concorrência porque é um produto único é um produto exclusivo e patente que há não temos não há nada no mercado com adesivos de fototerapia com esta tecnologia não invasiva somos os únicos porque temos a patente e a empresa tem escritórios nos Estados Unidos em Taiwan no Japão e no México e nós somos abastecidos pela fábrica da Irlanda portanto aqui em Europa os produtos chegam rapidíssimo aqui à nossa casa até às vezes mais mais rápido que chegam aos Estados Unidos porque a fábrica é aqui da Irlanda agora um dos dados que eu gosto muito de comparar por exemplo a empresa em 2020 ela estava a faturar ali mais ou menos uma média de 20 milhões anuais com os outros produtos que já tinha e em 2021 deu ali um boom lá está com o lançamento do X39 e passou de 20 milhões para 280 milhões com este produto portanto é normal que só nesta altura é que isto começou realmente a ir para todo o lado e nós começámos a ouvir falar do X39 a Lifeweb é uma empresa que tem mais de 90 patentes portanto um produto para ser patenteado de garantos não é nada fácil ela realmente tem que fazer aquilo que diz que faz para conseguir essa patente nos Estados Unidos e são mais de 90 patentes na área da ciência regenerativa e a Lifeweb é uma empresa de biotecnologia que utiliza o marketing de rede como modelo de distribuição o que é que é isto? vocês nunca vão ver esse produto à venda em lojas não é? no mercado tradicional porquê? porque no mercado tradicional gasta-se milhões e milhões em publicidade em grossistas nos retalhistas nos distribuidores ou seja um produto desde que sai da fábrica até que chega às mãos do consumidor final passa por uma cadeira de intermediários todos eles ficam com um bocadinho numa comissão e quando chega às nossas mãos o produto está muito mais inflacionado num marketing de rede isso não acontece no network marketing o que é que acontece? porquê? porque isto vai diretamente da fábrica para as nossas mãos não fica aqui numa cadeira de intermediários e então o que é que acontece aqui? aqui somos nós que partilhamos a outras pessoas porque quando nós gostamos de uma coisa nós gostamos de partilhar com as outras pessoas nós já fazemos isso não é sem ninguém nos pagar nós quando gostamos de um bom restaurante ou vemos um filme nós comentamos com os nossos amigos partilhamos com eles então hoje em dicas redes sociais quase nem é preciso nós estarmos a contar a ninguém basta a gente fazer um story um post de onde nós estamos o que é que estamos a comer o que é que estamos a fazer nós estamos automaticamente a fazer publicidade a esse sítio porque nós estivemos lá e nós gostamos e estamos a partilhar com outras pessoas então é isso que eu estou aqui a fazer hoje com vocês é estou a partilhar com vocês a possibilidade de poderem adquirir este produto ou para vosso consumo ou quem sabe se quiserem fazê-lo como eu também como aqui uma fonte de rendimento e uma oportunidade que porque se o produto é bom se eu posso recomendar a outras pessoas outras pessoas vão recomendar a outras e a LifeWave agradece-me por eu fazer esta distribuição e esta publicidade para outras pessoas e claro tem aqui regalias e recompensas para me dar a mim e a todas as pessoas queiram fazer parte desta equipa então temos seis formas de ganhos a primeira é a normal da venda à retai nós compramos por um preço e vendemos por outro depois temos uns bónus de introdução do produto temos comissões da equipa temos bónus de liderança temos incentivos por fazer clientes preferenciais e também temos férias grátis todos os anos nós no passado fomos para a Grécia este ano as férias estão na República Checa e também temos cruzeiros temos imensos vários eventos e várias férias incríveis para todas as pessoas que querem trabalhar e serem recompensadas por isso então uma embalagem do X39 portanto o preço de venda ao público deste produto se vocês forem ao site da LifeWave o preço que aparece lá em euros são de 174 euros então esta embalagem o preço de venda ao público vocês vão lá compram a empresa manda-vos para casa e vocês pagam à empresa 174 euros o preço que eu compro e qualquer pessoa que compra um distribuidor nós aqui em Portugal compramos porque os produtos são diferentes às vezes do câmbio da moeda aqui em euros ele custa 116 euros o que é que isto quer dizer que vocês hoje estão aqui a ver esta apresentação têm a possibilidade também de poder adquirir este produto ao mesmo preço que nós compramos do que eu compro para isso tenho só que falar com a pessoa que vos convidou e perguntar-vos como é que vocês podem comprar o produto também como um cliente preferencial aqui vocês ao comprarem o produto como o cliente de 116 vendem por 174 vocês ganham aqui a diferença do produto e depois também por fazerem clientes preferenciais ou seja um cliente que compra o produto ao mesmo preço que vocês o cliente compra ao mesmo preço que vocês porque é que vocês ganham não ganhavam nada não é? mas não a empresa aqui nos dá um bónus e paga-vos 20 euros aproximadamente por cada cliente que vocês façam ao site à vossa loja online e compre o produto em Brasília e na verdade uma regalia de 20 euros aproximadamente por cada cliente que vocês façam no site mas não fica por aqui também temos a possibilidade de haver aqueles clientes e dizer assim não eu quero comprar uma quantidade maior do produto até porque se eu tenho 30 ou 40 anos eu tenho que usar 3 ou 4 meses ou 5 meses e então eu sei se comprar um pacote de produtos que traga várias embalagens eu posso ter mais desconto ainda então eu tenho muitos clientes que compram alguns pacotes de produtos por exemplo se um cliente comprar um pacote gold o pacote gold custa aproximadamente 585 euros traz 5 embalagens do X39 ainda tem uma regalia que ainda vos oferece mais uma embalagem dos outros adesivos que a empresa já possui portanto aqui estão a ter um bónus de terem uma embalagem de adesivos grátis e ao patrocinador à pessoa que o trouxe à empresa ainda vai lhe pagar 100 euros de comissão ou seja este bónus aqui é o bónus para o patrocinador o bónus para a pessoa que traz a pessoa para a equipa portanto não ganhamos só a nível da venda mas também ganhamos quando a pessoa compra uma quantidade maior de produtos eu quando olhei para aqui disse-lhe assim meu Deus eu quero comprar o pacote de diamante porque o pacote de diamante traz muitas embalagens fica mais barato ainda todos os produtos no pacote de diamante em vez de ficarem mais ou menos a 100 e poucos euros cada um fica ligeiramente mais barato porque compramos uma quantidade maior e nós ganhamos 500 euros de comissão portanto estão a ver aqui que só neste bónus aqui por trazerem pessoas à vossa equipa que compre este pacote vocês podem ganhar até 500 euros de bónus de comissão o que é realmente incrível e depois que a continuação é normal que vocês tragam uma pessoa e depois tragam outra e depois apresentem outra a coisa vai fluindo de forma natural portanto eu tenho muitas pessoas na minha equipa que começaram como clientes satisfeitas por comprarem um pacote para serem consumidoras depois no dia a seguir já tem uma amiga que também quer e depois tem outra amiga que também quer e então essas amigas que ela vai registrando que eram tudo pensava em ela pensamos nós não é que são tudo clientes depois o facto da pessoa recomendar uma que traz outra que traz outra nós inconscientemente sem saber nós estamos a criar as nossas equipas a equipa da esquerda e a equipa da direita porque nós sempre escrevemos alguém o sistema informático da LifeWave automaticamente ele vai desconstruindo a nossa equipa da esquerda e a nossa equipa da direita porque isto é um plano binário então sempre que alguém comprar produtos na minha equipa da esquerda e por fazer 660 pontos ou da direita 330 pontos ou vice-versa não importa se tem que ser à esquerda se tem que ser à direita tem que ser 660 de um lado e 330 do outro sempre que isto acontece a empresa paga-me 50 euros de comissão mais ou menos 50 dólares que é o valor que aparece lá no sistema então isto quer dizer o quê? isto não são pessoas que eu coloquei podem ser pessoas que eu convidei que trouxeram outra que trouxeram outra trouxeram outra então alguém vai sempre fazer parte da equipa de alguém e aqui estamos a falar em pontos porquê? porque existem várias moedas depende dos países então a empresa é uma moeda interna única que é o quê? que é o ponto de volume então por cada embalagem de X39 está aqui vale 77 pontos em qualquer país não importa a moeda então lá está 77 pontos mais 77 ou então logo um pacote de produtos que eu expliquei aqui atrás por exemplo o pacote de diamante dá 619 pontos estão a ver aqui portanto sempre que alguém compra um pacote de diamante eu fico logo com um dos lados com 619 pontos portanto e essa pessoa posso não ser eu que a traga pode ser alguém de alguém de alguém que trouxe e também conta para mim então este é um bónus que numa fase inicial parece que é pouco mas depois com o crescimento da equipa vocês começam a receber dinheiro e nem sequer sabem de onde é que vem aquele dinheiro porque vocês provavelmente não estão a inscrever pessoas assim tão rapidamente mas garantimos que há alguém que faz parte da vossa equipa que está a inscrever alguém e que as coisas começam a acontecer este bónus tem um teto portanto tem um limite máximo diário semanal peço desculpa de 25 mil dólares por semana e portanto nós aqui recebemos à semana não estamos a falar que mesmo que as minhas equipas cresçam muito e que eu faça muitos ciclos não é? muitos 50 dólares ela paga-me o máximo de 25 mil dólares por semana mas não tem problema nenhum por tudo o que for em excesso vocês não perdem nada e fica acumulado para a semana seguinte a semana seguinte pode correr um bocadinho pior e então já fica acumulado para a semana seguinte portanto aqui ninguém perde nada outro bónus é o bónus da liderança e aqui sim nós vamos ajudar a nossa equipa a ganhar muito dinheiro no bónus anterior que eu falei portanto as pessoas que eu trago à minha equipa não é? de toda a movimentação de produtos que ela ganha que ela ganha no bónus anterior que é o bónus do binário que eu expliquei agora aqui um exemplo por exemplo eu trouxe ali aquelas bolinhas amarelas que são as pessoas que eu trouxe são minhas diretas e eu ganho 25% sobre tudo que elas ganham no bónus anterior então se elas por exemplo houver aqui alguém que estiver por exemplo a ganhar sei lá mil euros por semana neste bónus anteriormente do binário aqui no bónus liderança como eu vou receber 25% sobre ela a live web disse-me obrigada Carla por tais a ajudar as tuas pessoas a crescerem então como percebe aqui 25% que são 250 euros sobre o meu primo nível mas as pessoas do meu primo nível eu estou aqui na imagem vou vê-las aqui juntinhas a mim mas depois eu vou escrever passado um ano eu continuo a escrever pessoas e elas hieraticamente visualmente na minha árvore da empresa eu não vou vê-las logo aliquiladas a mim vou vê-las cá para baixo mas cá embaixo elas continuam a ser meu primo nível elas só têm uma bolinha amarela aquela bolinha amarela continua a ser meu primo nível e eu continuo a receber 25% sobre ela portanto todas as pessoas que são registadas por mim diretamente eu irei sempre receber 25% sobre o bónus do binário que elas receberem depois do segundo nível que é as pessoas que elas trazem eu recebo 20% e do terceiro nível nós temos também outros 20% portanto 25% do primeiro 20% do segundo e 20% do terceiro este bónus aqui é fantástico quando vocês aqui para começar a crescer e começam a ganhar dinheiro no outro bónus anterior e aqui depois começa aqui a vir aqui o bónus do binário que é incrível depois como em qualquer plano de carreira em qualquer plano de marketing vocês também são reconhecidos e vão subir arquecamente também consoante o vosso sucesso nós só conseguimos subir no plano de marketing se trouxemos alguém connosco eu não consigo subir se as pessoas da minha equipa também não subirem comigo e então é um trabalho de equipa que começamos o primeiro patamar é o patamar de manager nós precisamos de ter 4 pessoas da nossa equipa e depois a coisa vai subindo e vai crescendo e vamos nos dando todos uns aos outros até chegar aqui a cena da Airector que é o último patamar da empresa então a minha recomendação registem-se realmente como parceiros da marca da Lifeway falo quem vos convidou para estar aqui hoje peçam-lhes o link de registro para vocês poderem se registar e ficarem já qualificados já com uma posição na equipa ficarem já com a vossa posição para começarmos a trabalhar depois vão ter acesso ao nosso escritório virtual a vossa loja online vão ter também acesso ao nosso back office da equipa nós temos um back office de ferramentas só da nossa equipa onde ajudamos todas as pessoas a trabalhar e como é que se envolve o passo a passo de como é que se envolve esta oportunidade para aquelas pessoas novas que nunca trabalharam com marketing de rede e tem uma coisa também incrível que é a empresa dá uma garantia de satisfação de 30 dias para os nós que somos distribuidores e de 90 dias para um cliente um cliente que esteja usar o produto tem uma satisfação de garantia de 90 dias e portanto não tem nada aqui a perder a empresa não tem qualquer tipo também de exclusividade nem de obrigatoriedade e os produtos vocês recebem em casa como eu disse também anteriormente super rápido nós temos a DGL Express nós em 2 ou 3 dias nós recebemos o produto em casa é super rápido eu sei que as pessoas são ansiosas quando têm uma coisa quando compram uma coisa querem rapidamente recebê-la em casa e portanto usem o produto mais rapidamente possível portanto se alguma coisa foi falada aqui hoje vos fez sentido se me deu alguma vontade de experimentar o adesivo falem que a pessoa que vos convidou ou que vos apresentou este vídeo e perguntem-lhes como é que vocês podem usar o adesivo então esta é a minha recomendação vemos-nos se quiserem realmente estar aqui connosco na próxima semana nós vemos na próxima quarta às nove e meia da noite e portanto obrigada a todos por estarem aqui connosco aqui este pedinho se quiserem conhecer também mais alguma história podem usar o adesivo então esta é a minha recomendação vemos-nos se quiserem realmente estar aqui com o meu youtube a fazer aqui a voz eco já desliguei então estava eu a dizer se quiserem conhecer alguns resultados de pessoas que usam os adesivos nós temos vários vídeos no canal do youtube nós temos vários testemunhos de vários resultados de tudo vocês possam imaginar portanto peçam à pessoa para vos mandar mais informações com os vídeos de testemunhos de clientes satisfeitos nós teremos todos o gosto em partilhar com vocês por mim é tudo espero-vos ver aqui deste lado da equipa espero ver-vos aqui no nosso grupo do whatsapp a contar as vossas primeiras experiências e os vossos primeiros resultados obrigada a todos e vemos-vos aqui em live na próxima quarta-feira tchau tchau tchau